Meus amores, hoje é sexta-feira, tá? Com o domingo é dia do índio, nós vamos pintar o nosso desenho, certo? Bem bonito, tá bom? Agora vamos aprender a fazer uma dobradura do quê? Do dia do índio. Vamos lá, então, vamos usar... Pegar folha sulfite, ou jornal, ou um pedaço de papel e laque de cor, tudo bem? Vamos lá, então. Então, primeiro, vamos desenhar a nossa mão primeiro. Pegue um lápis, né, ó. Aí eu vou fechar aqui, certo? O índio, ele tem o quê? Um co... Um cocar, muito bem. Aí vamos fazer o quê? Zig-zag, ó. Zig-zag, 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 zig. Aí depois eu vou pegar os lápis de cor e vou pintar, tá? Cada um, pintem. Pinta do gostinho de vocês, tá? Cada um vai pintar do seu jeito, da cor que desejar. Só que não pode deixar o quê? Espaço em branco. Isso mesmo, que a Promunique, ó, não gosta não, né? Aí a Promunique gosta de cores bem coloridas, né? Então, agora eu vou pintar de laranja. Índio, fazer barulho. Ó, vamos pintar. Depois, pego outra cor. Pintem tudinho, tá? Bem bonitinho. Muito bem. Ó, a Pro deixou aí o espacinho em branco, porque a Pro tem que fazer o vídeo pra vocês ficarem bem felizes. Só que aí vocês pintem direitinho, tá? Não deixem espaço em branco, não, tá, meus amores? Agora, eu vou pintar, ó, o último daqui, tá? Esse daqui tá faltando, tá bom? Certo? E pra finalizar o dedão também não podemos esquecer do nosso dedão, né? Agora, vamos pintar o último dele? Hum, vamos pintar de marrom? Vamos! Vamos lá, então, pintar ele de marrom. Pode pintar de lápis de cor, de giz de cera, tá, pessoal? O que vocês, o quê? Tiverem em cada, isso. O que vocês tiverem, vocês usam, tá? Ó, certo? Agora, pra ficar bem bonito também, olha o que nós vamos fazer agora. Vamos pintar aqui, tá? Vocês podem pintar colorido ou não, de uma cor só. A prova é pintar de uma cor só, tá? Mas vocês podem pintar colorido também, ó. Certo? Vamos pegar o lápis de... Escrever o lápis de cor, vamos desenhar os olhinhos. O narizinho. E a boquinha. Certo? Depois, vocês vão pegar a tesoura, ó. E vão o quê? Recortar. Ó, recortem direitinho, tá? Então, o índio foi de acordo com o tamanho da mãozinha de vocês, né? Aí, se vocês tiverem um palito de churrasco, palito de sorvete, um graveto lá de árvore, que vocês tiverem um pauzinho de uma plantinha que tá... que caiu, vocês podem pegar ele, tá? Esse gravetinho que vocês acharam aí. E aí, vocês vão colar ele aonde? No índio. Olha lá o nosso índio. Que lindo que ficou. Índio, fazer barulho, né? Tá bom? Combinado? Beijos, bom final de semana! Pronto.